Um dos cursos mais populares no Humber para alunos internacionais é a nossa pós-graduação em Information Technology Solutions. Esse é um programa de dois anos. Uma das grandes vantagens desse programa é que a gente aceita aluno que não tem experiência prévia acadêmica na área de TI. Então, se o aluno está buscando fazer uma transição de carreira ou mesmo quer se especializar na área de TI, esse programa é ideal. O aluno vai aprender um pouco sobre programação, sobre design web, sobre análise de dados, matérias sobre gestão de projetos. Então, isso também vai permitir que o estudante, principalmente no primeiro ano, consiga criar uma base bem sólida nesses conceitos e que, a partir dali, ele consiga desenvolver um portfólio, consiga desenvolver outras habilidades dentro do programa. E no quarto semestre, o estudante tem um projeto final, que é o Capstone, que é um projeto obrigatório para se formar. E, normalmente, esses projetos acabam sendo aplicados, de alguma maneira, no mercado de trabalho. Os alunos graduados na nossa pós-graduação em Information Technology Solutions têm a vantagem de poder atuar em diversas áreas, como programador, como desenvolvedor web, como consultor. Então, os alunos acabam criando habilidades muito diferentes durante o programa, o que permite que ele atue em várias áreas dentro da área de TI. Esse, assim como todos os outros programas oferecidos pelo Humber College, são elegíveis ao PGWP, que pode ser de 1 a 3 anos de duração. E se você se interessou por um dos nossos programas e quer mais informações, entre em contato com a One Education, eles são nossos representantes oficiais aqui no Brasil, e eles vão auxiliar vocês em todo esse projeto, desde a escolha do seu curso do Curso Ideal, que faça sentido para a sua trajetória, até a sua chegada no Canadá. Tchau! 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 Tchau, tchau.